Olá ouvintes da Rádio Mundial, eu aqui de novo com vocês, estive na quinta-feira e aos sábados a gente tem feito aí às 17h30 esse programa sagrado falando de Axé, queria dizer que no segundo bloco do programa eu vou estar atendendo os ouvintes da rádio, jogando os búzios, orientando, então se você tiver perguntinhas aí para fazer, você pode estar ligando para cá, é 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490, aí se você quiser estar ligando, estar fazendo uma perguntinha, tem que ser uma pergunta objetiva para a estar respondendo você aí, eu quero dizer que eu nasci num orixá inquieto, eu fui iniciado por professora Genô Miranda Rocha há muitos anos atrás, eu era muito jovem, aos 12 anos de idade, então eu tenho uma longa história com a religião, professora Genô foi um grande ícone da religião, ele realmente era quem realmente que não está entre nós mais, mas quem colocava nas cadeiras através do seu oráculo, do seu jogo, as Ialorixás na Bahia, nos terreiros da Bahia, que é o Pô Afonjá e o Engenho Velho, né, que está lá hoje Mãe Estela e Mãe Tatá, Mãe Altamira dos Santos. Então, eu aprendi muito, tenho muita responsabilidade naquilo que faço, cheguei até a Rádio Mundial por esse motivo e estou sempre fazendo aqui com vocês, tentando tocar o coração de vocês com as palavras da fé, né, porque o importante para a gente é chegar até vocês falando com o coração e porque quando a gente fala com o coração e com a alma, a gente consegue chegar até vocês, consegue tocar o coração de vocês, a gente consegue uma proximidade, às vezes você está em casa e de repente você ouve uma palavra, você sente que aquilo não é verdadeiro, que está tocando o teu coração e aí você desperta algo dentro de você que é algo que venha fazer com que você consiga buscar ajuda, com que você consiga sair dessa zona de conflito, de sofrimento, de tristeza, né, porque muitas vezes a gente se sente assim, a gente tem a tendência de estar na dor, né, então hoje nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais, nós vamos falar sobre o poder da palavra, eu quero só fazer uma passagem bíblica, né, Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, Salmos 7, versículo 1. Eu queria falar sobre o poder da palavra, o que é o poder da palavra para a gente, né? O poder da palavra é o poder do encanto, porque a palavra, normalmente aquilo que sai de dentro de nós, encanta nosso caminho. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com aquilo que a gente profere, com aquilo que a gente coloca de dentro para fora. Muitas vezes a gente no momento da dor, aí você sempre diz assim, ah, minha vida está muito bagunçada, eu já não acredito mais em nada, ou senão você fala assim, olha, parece que nada acontece. Quando você começa a profetizar na tua vida, você começa a trazer muralhas, você começa a levantar muralhas, você começa a levantar o negativo. E esses negativos, eles são situações que são complicadas de lidar, porque você mesmo, quando a gente vivencia uma situação por uma aprovação ou por um karma, a gente consegue trabalhar, a gente consegue lutar para poder a gente transformar, ou lutar para que a gente possa saber lidar, ou lutar para que a gente possa se livrar do problema também. Mas quando é um problema que a gente mesmo cria, e que dentro de nós a gente levantou uma muralha, a gente coloca bloqueios na situação, fica mais complicado, né gente? Porque às vezes esse sofrimento, muitas situações que a gente precisa na fé, que a gente necessita da fé, as soluções que a gente busca na fé, depende muito de nós também. Depende da nossa palavra, depende da nossa energia, né? Porque quando você profere palavras negativas, você consegue abrir portais, porque a palavra tem chave, a palavra abre portais, a palavra é uma forma de energia. Porque você vê, a gente quando reza, a gente reza e a gente usa a palavra. A gente quando louva, a gente louva, a gente louva com a palavra. E a gente quando também canta para Jesus, ou para Deus, ou mesmo dentro do candomblé, os orquis, ou mesmo dentro da umbanda, quando a gente está louvando os deuses da umbanda, o caboclo, o preto velho, a gente está usando a palavra. E essa palavra, ela tem muita força. A gente precisa tomar muito cuidado com a força da palavra. Então não é porque a gente é espírita. Não é porque a gente vem por um lado, que, por exemplo, eu sou do candomblé, mas eu toco umbanda, eu tenho a minha umbanda. Não é porque eu tenho uma experiência vasta nisso, que eu não vou acreditar que o poder da palavra tenha muita força, tenha tanta força assim. Claro que tem. A gente tem que acreditar que tem. Porque muitas vezes a palavra, ela pode ativar, ela pode abrir portais que você não sabe o tamanho do negativo que pode entrar na tua vida. E situações que, às vezes, você não consegue resolver depois. Aí você começa a ter problemas, porque a palavra é impregnada de axé. Sempre que você for pronunciar alguma coisa, tem hálito, tem veículo existencial, saliva, temperatura. É soprada as palavras. As palavras vão para o vento. É vivida, acompanhada das modulações e da carga emocional, do sofrimento que a gente traz com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra tem a força daquele que profere. E tem o poder daquele que profere. Então eu queria dizer essas palavras para vocês sobre realmente a situação que é falar da palavra, a importância da palavra. E também falar das atitudes. Muitas vezes a gente tem situações, que a gente na religião, a atitude com relação ao tempo. A gente tem uma tendência muito grande a ficar muito ansioso, a querer que as coisas aconteçam muito rápido. A gente tem necessidade de ser feliz. A gente precisa ser feliz. Hoje tem gente, muita gente desempregada. Nós estamos num país que já está chegando a mais de 15 milhões de desempregados. A gente está numa situação muito difícil no nosso país. Então tem muita gente que está dirigindo Uber, mas porque está desempregado. Porque tem muita gente aí que tem diploma, estudou a vida inteira, se dedicou a vida inteira. Às vezes tem advogados, tem administradores de empresa, tem pessoas que trabalhavam com banco, com gerência de banco. E de repente se vê numa situação muito difícil. E são pessoas que estão ali lutando com a vida, tem que sustentar uma família, tem aluguéis para pagar. Às vezes tem as despesas de uma casa, uma responsabilidade. A gente precisa saber o seguinte, a gente não caminha sem os deuses, porque nós não estamos sozinhos. E quando a gente tem consciência de que a gente não está sozinho, a gente começa a despertar, a acordar energias em nós que são energias positivas, de acreditar e ter fé, de ter propósitos na nossa vida. A gente precisa ter propósito. Só que a gente precisa saber que tudo tem um tempo. Existem pessoas que chegam na minha mão, às vezes eu jogo a pessoa, quando eu dou uma olhada na placenta da pessoa, que eu apuro a placenta, que eu olho como é que está o destino da pessoa, eu vejo que aquela pessoa já podia ter acontecido. Muitas coisas já podiam ter aflorado na vida daquela pessoa. Já podia ter acordado prosperidade. Aquela pessoa já podia estar lá na frente. O que acontece é que às vezes você faz um movimento, as coisas começam a acontecer, porque aquela pessoa tem aquele merecimento e muitas coisas já eram para ter acontecido e não aconteceu. E existem outras pessoas que você precisa trabalhar um pouquinho mais. Você precisa sacudir a pessoa um pouquinho mais. Você precisa trabalhar um pouquinho mais a energia da pessoa. Você precisa cortar a cabeça da pessoa. Muitas vezes existe uma dormência, uma anemia que a pessoa, que acompanha aquela pessoa, que isso faz com que o caminho se enfraqueça. Porque a gente, quando a gente está fraco, automaticamente a gente fica sem força no destino, sem força no caminho. Então a gente precisa ter, é como eu sempre digo, e eu trabalho com jogo, e o meu jogo não é caro, porque as pessoas às vezes têm um medo, falam assim, ai meu Deus, eu tenho medo de procurar essas coisas, porque eu nunca fui, e eu já passei por muitas experiências que não foram boas. Tem pessoas que estão com a vida atolada por causa disso, e eu sei e entendo, entendo isso. Mas a gente não pode deixar, por causa de uma experiência ou outra experiência, a gente culpar os deuses e a gente achar que nada vai acontecer mais na nossa vida, e a gente usar isso como um bloqueio, como alguma coisa que trave, uma trava, para que você não venha buscar ajuda, para que você não venha mais querer nada com a religião. Porque a religião, ela é muito bonita. E eu costumo dizer o seguinte, se nessa que nós estamos, e que eu estou falando aqui para vocês, através de sacudimento, através daquilo que a gente acorda na pessoa, você não caminhar, você não caminha em mais nenhuma. Você sabe por que eu digo isso? Porque essa é muito rápida a resposta. A gente tem respostas muito rápidas. Às vezes a pessoa está com processo na justiça, você pega ela, você faz um sacudimento, um movimento, você reza o caminho da pessoa, acorda. Aquilo acorda para a pessoa. Às vezes você está com um probleminha aí das coisas que não acontecem, parece que nada acontece, você está invisível. Você faz algum movimento na vida da pessoa, acorda a energia. Então é por isso que eu digo, às vezes há um momento na nossa vida que a gente precisa parar, para a gente trocar roupagem, a gente precisa trocar cor, a gente precisa virar um camaleão. A gente precisa, em algum momento da nossa vida, trocar energia, mudar energia. É por isso que todas as vezes que eu estou aqui com vocês, na Rádio Mundial, a minha missão é essa, é acordar você para muitos negativos que estão aí perto de você. Às vezes você tem um negativo que você sente tanta dor, mas você não consegue resolver. Às vezes é com a mãe, às vezes é com o pai, ou às vezes é com a própria família, ou às vezes você não enxerga que é com a família, mas é com o trabalho. Às vezes você não enxerga que a parte financeira sua é um negativo, parece que não anda, parece que dá um nó, um nó cego. E aí você fica questionando, ai, para mim nada acontece, para mim tudo é difícil, mas não é, gente. Acontece sim. A gente não veio para viver invisível. A gente não veio para ser invisível nesse mundo. A gente veio com o propósito de Deus na nossa vida. A gente tem propósitos de Deus na nossa vida e a gente tem que cumprir a nossa missão. Só que nós precisamos de equilíbrio. O que a gente precisa nessa terra é equilíbrio. Porque nós viemos para nos curar. Nós estamos aqui numa passagem, mas para uma cura espiritual. Porque senão nós não estávamos aqui mais. Todos nós temos adversidades. Todos nós temos problemas. Todos nós sofremos. Então nós precisamos nos elevar. A gente precisa ter equilíbrio. Buscar essa luz dentro de nós. E o tempo na espiritualidade é importante sim, porque é uma questão de fé. Quando você começa a fazer movimento na espiritualidade, você começa a ter fé e acreditar que tudo vai acontecer e que as suas coisas vão ser resolvidas. Às vezes não é resolvido no primeiro momento que você bota a mão. Mas num segundo momento você vai ter respostas. Eu quero dizer que eu estou atendendo, para quem quiser uma consulta comigo, marcar consulta com o pai Anderson de Lugum Edé. Eu sou uma pessoa muito responsável e sou uma pessoa que, se eu não puder ajudar a pessoa, eu com certeza não vou bagunçar a cabeça dela. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu faço. Então, eu quero dizer o seguinte. O meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu atendo no metrô República e atendo aqui em Santa Mara, na Zona Sul, que é meu espaço. E quero dizer para vocês, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que falar da cabeça. A gente tem que falar das nossas cabeças. E eu sempre repito aqui e falo que as nossas cabeças é que harmoniza as nossas emoções. A gente precisa estar com comunhão com o sagrado. Uma cabeça ou um Deus não pode ser adorado sem a permissão da nossa própria cabeça, sem que a gente aceite aquilo, sem que a gente aceite a nossa fé, sem que aquilo tem que entrar dentro de nós. A gente não pode entrar numa religião para pagar para ver, para chegar e falar assim, ah, eu quero ver qual vai ser, o que vai dar, o que vai ser, como é que vai ser. Não é assim. Porque eu tive muitas pessoas que chegaram até a mim, e nesses anos todos de trabalho, muitos anos que eu tenho, muita psicologia de mesa, até porque chega uma hora que você já consegue entrar, o orixá já te toma, o santinho, ele passa a te tomar no momento do jogo. E ele começa a fazer você entender muito rápido o odú da pessoa, o destino, a placenta, o nascimento, porque a gente tem que entender aquele nascimento, porque a gente fica nove meses dentro de um casulo. Nove meses nós ficamos, às vezes tem gente que nasce até com menos tempo, mas o sete é nove meses, o que a gente fala são os nove meses, são as quarenta semanas, e nesse tempo nós somos preparados e nós nos alimentamos num cordão umbilical. A nossa energia está sendo formada. A gente tem que entender que ali a gente está sendo preparado para essa magia que é a vida, esses mistérios que vão acompanhar a gente durante toda uma existência. Então a gente precisa entender esses mistérios. É por isso que o ser humano busca muito, o ser humano tem uma tendência, a gente busca... Eu pergunto o tempo inteiro e eu preciso de respostas. Então, quando eu estou na minha mesa, as pessoas querem as respostas também, porque elas são questionadoras. Ai, pai Anderson, por que eu estou passando por isso? Por que que o meu casamento está assim? Eu não mereço passar isso. Por que eu estou sentindo tanta dor? Por que a minha vida não caminha? O que está acontecendo com a minha vida? As pessoas andam muito fragilizadas, muito fragilizadas. As pessoas andam muito doentes com a alma. As pessoas andam com anemia profunda. E a gente precisa balançar a pessoa, a gente precisa fazer a pessoa acreditar. A gente precisa de um voto de confiança das pessoas. Porque quando a pessoa fala assim, não, eu vou mesmo e dessa vez eu quero que aconteça porque eu preciso que aconteça. Eu estou vivo e preciso ser feliz porque a gente tem necessidade e urgência. A gente precisa ser feliz. A gente não veio a esse mundo para passar por ele sem ter conquistas, sem ter orgulho do nosso destino, sem ter orgulho do nosso trabalho, da nossa caminhada, né? Daquilo que a gente planta para colher. A gente precisa disso. Mas tem pessoas que precisam de um trabalho espiritual, né? Porque o inimigo ele está solto, né? A gente está no mundo onde o mundo está cheio de chagas. A gente não percebe que o mundo está cobrando. É muito mais fácil você ouvir o não do que ouvir o sim. E para você ouvir o não, para você ouvir o sim, você tem que lutar muito. Porque o comum é não, não, não. Você bater numa porta é não, não. O mais fácil é o não. O sim você tem que lutar por ele. Para você ter uma porta aberta, para você ter um caminho, para você ter uma alegria na sua vida, para você ter aí uma situação de equilíbrio. Então por isso que a gente fala da religião e da fé. Porque a gente fala dos deuses, porque os deuses eles não têm culpa de nada, gente. Os deuses só podem nos ajudar quando a gente nos ajuda também. A gente precisa ter equilíbrio para que os deuses possam nos ajudar. Porque a cabeça, é como eu já disse, a cabeça é a síntese das encruzilhadas. A gente vive perdido. A gente vive perdido. A gente se deixar, a gente não sabe para onde a gente vai caminhar, para onde o destino da gente vai caminhar. Quantas pessoas estão com problemas na justiça, não conseguem resolver? Quantas pessoas tu querem receber uma aposentadoria, parece que está tudo amarrado. Quantas pessoas estão com problema financeiro, parece que passa ano, entra ano, a vida continua amarrada. E às vezes a pessoa não faz um movimento espiritual, porque às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Ah, mas eu tomei banho disso que eu aprendi. Ah, eu vivo acendendo vela para isso, para tal santo que eu aprendi. Ah, eu vivo fazendo isso, aquilo, eu faço a magia tal, eu aprendi. Mas gente, o que é bom para um, não é bom para o outro. Nem todos nós temos a mesma energia. Nós não temos a mesma natureza. Cada um tem a sua essência. Uns são mais frios, outros são mais quentes. Uns são, tem pessoas que são mais sensíveis à espiritualidade, tem pessoas que têm a espiritualidade mais cobrada, são mais difíceis na espiritualidade. Existem as quesilas, aquilo que você faz que de repente você está fazendo, achando que está fazendo certo e está te trazendo um grande problema e você não percebe. Então eu quero dizer isso para vocês, para tocar o coração de vocês, porque às vezes você está nesse momento com a rádio aí ligada na Rádio Mundial, aqui ouvindo o Sagrado falando de Axé com o Pai Anderson e não é por acaso que você está ouvindo, não é por acaso que você está aí e de repente eu estou chegando na tua casa agora, estou invadindo a tua privacidade, estou entrando dentro do teu coração, estou entrando dentro da tua alma e tudo isso tem um motivo, gente. Nada é vazio, nada é sem propósito, nada é escondidinho. O mundo espiritual não perdoa o escondido, aquilo que você camufla, aquilo que você esconde, porque você não consegue esconder da própria cabeça. Exu nos ensina que ele nos ensina e nos mostra o tempo todo as encruzilhadas e as encruzilhadas são todas as dúvidas e as questões que a gente tem na nossa vida que a gente precisa das respostas e Exu ele tenta trazer isso para a gente e acordar a nossa energia, que é o caminho. Então a gente precisa entender a espiritualidade, a gente precisa entender quem somos, o que viemos fazer aqui, o que nós estamos buscando nesse momento. O que você que está ouvindo agora nesse momento está buscando na sua vida? Você está buscando, você quer ser próspero, você quer um bom trabalho, um bom emprego, quer ter orgulho de você mesmo, você quer tirar vício da sua vida, você quer tirar as tristezas, as mazelas que estão aí no teu coração, as perturbações, aquilo que não te deixa caminhar de jeito nenhum, porque às vezes a gente vem e a gente vai acumulando situações e peso e negativos que a gente vem carregando nas costas, parece que é uma tonelada, chega uma hora que é igual uma esponja, se você não torcer a esponja, você não consegue caminhar, você não consegue sorrir, você não consegue ser feliz porque a esponja está pesada. Tem pessoas que estão com problema de saúde, por causa da vida espiritual, né? Então eu quero dizer que eu estou ali no metrô República e o meu telefone é 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 e também estou em Santamaro na Zona Sul, para quem quiser chegar até a mim, ter uma consulta comigo, as pessoas que têm chegado até a mim, elas têm conseguido muitas respostas e às vezes numa mesa de jogo com você também, eu vou falar uma coisa para vocês, nos ajuda tanto, parece que dá uma alívio dentro do nosso coração, quando a gente tem alguma coisa, alguma ferramenta na mão, a gente sabe o que está acontecendo, o problema é você caminhar e não saber para onde você está indo, sem destino, porque quando a gente pega um ônibus, ou a gente pega um avião, ou a gente pega um navio, a gente tem que saber para onde a gente está indo, é ruim você caminhar na vida sem saber para onde você está indo, o que você está querendo com a vida, o que você quer com a vida, o que você espera da vida, a vida está te cobrando, se você não fizer alguma coisa, você não vai acordar, você não acorda a prosperidade, você não acorda a parte sentimental, você fica adormecido, fica invisível, invisível, pessoas que querem se apaixonar, que querem viver uma vida com outra pessoa, mas não estão preparadas gente, as pessoas não estão preparadas para isso, o primeiro tropeço, o primeiro vento, a pessoa já se assusta, a pessoa já fica mal com ela mesma, então nós precisamos entender que o destino mostra e que o mundo espiritual nos dá sinais, eu quero dizer a vocês que eu estou no Youtube com o programa Sagrado falando de Axé, se vocês quiserem se inscrever no canal, vocês podem estar se inscrevendo lá, vocês vão ver os programas que eu já fiz, eu tenho uma longa história aí com o Sagrado e venho falando, venho falando, tem muita gente que me conhece já, tem pessoas que ficam até assim, sem graça, porque falam assim, ai meu Deus, eu conheço o Pai Anderson há tanto tempo e ainda não consegui chegar até o Pai Anderson, mas você tem que quebrar o negativo, chega até a mim sim, vem me conhecer, vem tomar um café comigo, eu sou uma pessoa muito aberta, eu sou uma pessoa muito, eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo entender o sofrimento das pessoas porque eu já sofri muito também, eu não vim da religião, no glamour não, a religião para mim sempre foi de luta, de batalha, nunca foi fácil, a gente ser um missionário da religião, a gente ser um sacerdote, a gente viver com a dor das pessoas e conviver com elas, não é fácil, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para isso, então eu quero dizer que o Sagrado também, eu tenho o Face do Sagrado falando de Axé, Instagram que é arroba Sagrado falando de Axé, se vocês quiserem ver, e eu também quero dizer a vocês que a gente está com um projetinho que são os missionários de Santo Expedito, que são para jovens que se quiserem, que se estiverem interessados, podem estar ligando no telefone 9, 0 operadora 11, 9, 9637 1869, a gente vai estar aí uma vez por semana fazendo um encontro com pessoas mais jovens, de 18 a 30 anos, pessoas que se interessem pela religião para ter um pouco de conhecimento, para conhecer a espiritualidade, para conhecer a sua sensibilidade espiritual, conhecer um pouquinho as coisas, de tudo aquilo que a gente tem falado, que é importante que a gente fale, que é de tudo aquilo que a gente já tem falado aqui no Sagrado e que está chegando até você aí. Quero dizer a vocês que eu aguardo vocês no segundo bloco, é 0 operadora 11 aqui da rádio, telefone, 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490, são perguntas objetivas, nome completo e data de nascimento que eu preciso de vocês, tá? Eu vou estar jogando aqui para dar uma orientada a vocês, quero agradecer o carinho de vocês e já já eu volto, tá? Axé! Olá pessoal, aqui eu sou o Anderson de Lugoedé, quero me apresentar de novo para vocês, porque às vezes vocês não me conhecem, né, quem está ligando a rádio agora, eu sou o Anderson de Lugoedé, sensitivo, na verdade assim, eu comecei a minha vida muito cedo, minha vida espiritual, sou iniciado em Queto, né, filho de Agenô Miranda Rocha, tenho consultórios que eu atendo aqui na Barão de Tapetininga, aqui em Santamaro, na Barão de Tapetininga e no centro da cidade ali no metrô República e em Santamaro, na Zona Sul e quem quiser está marcando consulta, é 0 operadora 11 98419 5090, eu vou dizer de novo o telefone, é 0 operadora 11 98419 5090 e dizer para vocês que às vezes tem momentos na nossa vida que a gente precisa começar a acordar, né, e para isso que a gente está aqui falando sobre a fé, sobre a importância da fé, sobre a importância de você saber quando você não está bem e quando você está bem. E isso a gente tem falado muito aqui que é importante que a gente toque sempre nesse caminho para ver se as pessoas comecem a acordar e há uma necessidade de acordar também. Quando você acorda, você acorda na tua vida a prosperidade, você acorda na tua vida a saúde, você acorda na tua vida a vontade de viver e tem momentos na nossa vida que a gente precisa disso. Então eu estou esperando vocês ligarem, eu quero ver se já tem ligação, já tem ligação? Alô? 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 Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. É, eu gostaria de saber, porque assim, eu estou passando por um conflito, né? É, eu queria saber o seu nome completo, minha filha. Érica Silvestre Araújo, a data de nascimento é 1º de 5 de 1991. Você quer saber sobre o que mesmo? Eu estou passando por uma fase de conflito, assim, um pouco depressiva, eu queria entender o porquê, né? Eu estou buscando forças para conquistar meus objetivos, mas eu estou me sentindo perdida, né? Você precisa se cuidar, minha filha, porque o que acontece aqui? Você está emocionalmente abalada com as coisas e isso enfraquece você. Existe aí uma situação, e até o Sá está caindo no teu jogo, que fala exatamente sobre você se cuidar, você começar a cuidar de você. Porque se você não se cuidar, o que acontece? Você acaba carregando nas costas um negativo emocional muito grande, e te pega no emocional, porque as pessoas têm uma tendência o seguinte, cada negativo pega a gente num ponto. Tem gente que fica, adoece, tem gente que tem aquela anemia, aquele desânimo, que não tem vontade de fazer nada, e tem gente que fica na tristeza. E o seu pega na tristeza, entendeu? Você fica numa tristeza dentro de você, que parece que você entra um vazio. Então você precisa preencher esse vazio com a espiritualidade, você precisa procurar ajuda. Porque a sua energia está te cobrando isso. E já chegou a hora, viu? Porque senão depois você vai ter mais problemas aí. Tá bom? Alô, tem mais ligação? Alô? Olá? Boa noite, pai Anderson. É um prazer falar com o senhor. Obrigado, minha filha. Com você também. Qual é o seu nome completo? Norma da Cunha Sotete. Data do nascimento? É, 15 de 13 de 52. O que você queria saber, minha filha? Eu estou para efetuar uma venda de uma área muito valiosa, e gostaria de saber se você ser bem sucedida, ou se as negociações vão, não vão evoluir? Vão, sim. Vão, sim. Vão? Vão. Vai acontecer, sim. O Bará, Xangô, está protegendo você nisso. Puxa. Xangô, está te protegendo. Vai, sim. Puxa, pai Anderson. Pode ficar tranquila que vai. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe o senhor. Axé. Axé, minha filha. Fica firme. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, minha filha. Tudo bem? Tudo. É, então tá bom. Pai, eu gostaria de falar com o senhor sobre os problemas que eu tenho nas minhas pernas. Certo. Tenho tibis de tela, minhas pernas doem demais, eu tenho osteoporose, e eu tomo, tomo, tomo remédio e não há meio de melhorar nada. Eu queria que você me desse uma olhada, por favor, pra ver o que é espiritual ou é mesmo material. Qual a sua data de nascimento e o seu nome completo, minha filha? Minha data de nascimento é 11 de setembro de 44. Tenho 73 anos. E a sua, a sua, a sua, seu nome completo? Benedita Cardoso Sanches. Não, não é espiritual, não. Não? Não. Não é. Aham. Já vem da sua genética. E você tem também aí uma Oxum. Ah. A Oxum, ela faz isso mesmo. Pega as pernas e pega a parte íntima da mulher. Muitas vezes pega a parte de útero, ovário. Pega a parte ginecológica, a parte urinária. Sim. E você precisa, o que que é? É cuidar com o médico. Não vai nessa que é espiritual não, porque você tá com um probleminha mesmo. Sim. De ter que tá realmente cuidando. Tá bom. Tá? Não é nada que você venha dizer, ah, não, eu vou procurar um pai de santo e ele vai resolver isso. Não resolve. Ah, tudo bem então. Tá. Tudo bem. E a Oxum tá me fazendo sofrer nessa parte? Não é que ela tá te fazendo. É que você, ela traz isso com ela e a gente quando traz o nosso orixá, a gente traz as coisas do orixá também. Eita diada. Então ela, 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 você tem, você sabe, eu não sei se você sabe que você tem uma Oxum. Hum, tem, tem. E ela, e ela, e ela pega muito isso, ela pega essa parte, a Oxum, as mulheres de Oxum tem muito problema, se não tomar cuidado, tem muito problema com, ou com gravidez, ou com, ou com, com gestação, ou com a parte íntima, né, com a parte ginecológica, a parte urinária, ou a parte circulatória, que é a parte da perna, aonde pega você. Então você tem que tomar cuidado, é, é, é só, e não deixar de ir a médico. Tá, eu tô indo ao médico. Vai cuidando com o médico, agora se você quiser depois procurar, me procurar pra gente fazer outras coisas, eu posso te ajudar em outras situações, pra deixar você melhor. Tudo bem, eu vou procurar você, tá? Tá bom, minha filha. Tá, um beijo, fica com Deus. Você também. Alô? Alô? Oi. Oi. É, meu nome é Cláudia Fernanda Correia. Data do nascimento? 13 de 1 de 78. O que que você quer saber? Eu quero saber de um profissional. As coisas vão acontecer pra você. Tenha paciência, que vai ter uma melhora na tua vida aí. Ah, é? Vai ter uma melhora. As coisas, as coisas já teve bem difíceis, mas vai ter, agora, agora, daqui, pro final do ano, vai ter uma melhora. Ai, que bom. Pode esperar que você vai ter aí uma melhora. Agora, não deixe de tomar os banhezinhos, não deixe de cuidar de você. É, tomar banho? Descarrego, minha filha. Toma de vez em quando os banhezinhos de descarrego. Tá. Tá bom? Tá, vou fazer. Muito obrigada. Nada. Alô. Alô. Pois não? Boa noite. Oi, pai Anderson. Oi, minha filha. Boa noite. Boa noite, pai. Axé. Axé. Mutumbá. Mutumbá. Ô, pai, a minha pergunta seria no financeiro. Qual é o seu nome completo? É Ingrid Regina de Oliveira Amora. Data do nascimento? 26 do 10 de 1988. Não, vai sair tudo bem. Vai? Vai. E que tem um tempo que eu já estou desempregada e há uns dois anos que eu estou, assim, numa dificuldade muito grande, né, para trabalhar. As coisas estão bem, assim, atrapalhadas. Não, a sua cabeça enfraqueceu. Você ficou com a cabeça muito fraca. Você também, emocionalmente, ficou mais fragilizada. E toma muito cuidado com essa oscilação emocional. Com a oscilação de você, às vezes, trazer o negativo para você. Tem horas que você acredita muito que as coisas vão acontecer. E tem horas que você fica até descrente. Desanimada. Sim. Então, você não pode deixar esse negativo, que é o desânimo, tomar conta de você. Você tem que ficar animada. E já vai acontecer. Porque vai. Não tem mais para onde correr. As coisas vão acontecer. Não. É que você também enfraqueceu muito. Você pode... Você precisa se cuidar. Foi. Eu passei por uma doença pesada, né? Sei. Tuberculose. E isso realmente mexeu muito com o meu psicológico. Muito. Muito. Mas eu curei, graças aos orixás, graças a Deus. Eu curei. Tudo bem. Mas há dois anos, mexeu. Assustei, né? E foi isso que bagunçou mesmo um pouco a minha cabeça. Exatamente. Mas você não pode trazer isso para você como negativo. E ter que começar a cuidar da sua espiritualidade. Às vezes, a gente... Eu sei que às vezes a gente passa fases difíceis que a gente não pode cuidar porque não tem condições mesmo. Mas a gente também não pode esquecer totalmente. Então, de vez em quando, você faz uns banhezinhos, faz o seu... Procure ter o seu equilíbrio do seu jeito. Procure encontrar você dentro de você mesma. Sim. Entendeu? Faz um banhezinho de manjericão, pega uma arruda, três galinhas de arruda, pega um alecrim, macera tudo junto. Coa esse banho e toma da cabeça aos pés. Sim. Viu? Porque depois do seu banho de chuveiro, você toma esse banho da cabeça aos pés para te levantar mais, meu filho. Sim. Porque às vezes você fica muito para baixo. É. Viu? E não deixa esse negativo tomar conta de você, não. Tá. Tá bom? Tá ok. Tá certo, minha filha. Acerto, pai. Obrigada. Acerto. Alô? Alô? Oi, pai. Boa noite. Boa noite, minha filha. Meu nome é Ana Lúcia de Espírito Santo, 15 anos, 14 de junho, 1969. O que você quer saber, minha filha? Sobre família. Oi? Sobre família. Família. O que é sobre família que você quer saber? Ah, é que minha mãe e minha filha vivem atrito comigo. Quando eu vou ter pai? Ali tem uma questão de gênio, minha filha. Ali tem uma questão de pessoas completamente geniosas. E às vezes bate de frente. A tua filha está muito quente. Ela precisa se acalmar um pouco. Porque ela parece que tem horas que ela não está com paciência com as coisas. É. Entendeu? Então assim, o que acontece aí é questão de temperamento. Não é uma questão espiritual. É uma questão de gênio. Não é uma questão que você possa fazer nada para melhorar isso. É uma questão que as pessoas precisam saber lidar uma com as outras. Entendi. Porque senão, o que que acontece? Vai estar sempre entrando na guerra. Vai estar sempre tendo problema. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é gênio. É questão de temperamento. Não é questão espiritual aí não, tá? É nem da minha mãe. A sua mãe está muito enfraquecida. A sua mãe tem que tomar muito cuidado com ela. Porque tem hora que ela está numa tristeza muito grande. Ela está enfraquecida espiritualmente e ela se entrega fácil. É. E ela se entrega no puro negativo. Tem horas que ela não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de mais nada. Entendi. Então ela precisa também tomar um banhozinho, fazer algum movimento espiritual, fazer alguma coisa para que ela não venha ficar sofrendo. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso, minha filha. É? É. Então, muito obrigado, pai. É, eu quero dizer o seguinte. Eu estou no metrô República, né? Ali na Barão de Itapetininga. E estou também na rua, em Santa Mara, na Zona Sul. Para quem quiser marcar a consulta comigo, é 0 operadora 11, 9, 8419-5090. Eu vou dizer de novo o telefone. 0 operadora 11, 9, 8419-5090. E dizer para vocês que eu estou aguardando vocês que quiserem estar marcando uma consulta aí, para estar dando uma investigada, ver o que está acontecendo, né? E aqui é só uma perguntinha rápida. Aqui não dá para a gente dar tudo para a pessoa. Às vezes tem situações que a gente quer falar um pouquinho mais, mas não pode. Não pode expor assim a vida da pessoa. Tem situações que só pode ser dita para a pessoa, né? Então eu dou uma passada rápida para poder orientar a pessoa. E é o que eu digo. Às vezes tem pessoas em casa que estão nesse momento ouvindo o programa da gente, estão aí ouvindo o sagrado. E às vezes deixa, muitas vezes você está ouvindo e está te tocando o coração e você diz, ah, mas eu vou deixar, eu não vou mexer com isso não. Eu vou deixar para depois. Mas só que quando você deixa para depois, você cuidar da espiritualidade, você também está deixando um monte de coisas para depois. Você está deixando a prosperidade para depois, você está deixando muitas vezes a alegria para depois, a sua felicidade para depois. E a gente tem muita ansiedade e a gente tem muita urgência em ser feliz, o ser humano. E a espiritualidade faz a gente curar um vazio que a gente tem dentro de nós. E esse vazio ocupa um espaço imenso se você não tomar cuidado. Muitas vezes tem pessoas que estão numa tristeza tão grande, mas por causa da espiritualidade, da cobrança espiritual. Eu digo isso aqui para vocês e sempre venho dizendo essas palavras para que chegue até você e toque teu coração. Porque chega uma hora que a gente precisa acordar. A gente precisa tomar e dar o primeiro passo. Tem mais gente na linha? Alô. Alô, pai Anderson. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para o meu filho. Qual o nome dele? André Augusto Rodrigues Costa. Data do nascimento? 27 de abril de 1980. Qual a perguntinha que você tem? Ah, se ele ainda trabalha no escritório, não é registrado, de faixante. Gostaria de saber se ele ainda vai ter um emprego registrado, pagar um NPS. Ainda não. Vai demorar mais um pouco. Tá. Tá? Vai demorar mais um pouquinho? Mas vai ter sim. Você pode ficar tranquila que vai. Tá. É que tudo tem o seu momento. E ele não está ali à toa, não. Tem um propósito dele estar ali. Tenha só mais um pouquinho de paciência que as coisas vão se abrir para ele. Ele não está ali à toa? Não. Tá. Não. O chefe dele é o Paulo Silas Vieira. Não, não está ali à toa, não. Você pode ficar tranquila que ele vai ter... Você está lá do escritório. É. Você pode ficar tranquila que ele logo, logo, ele já vai conseguir se encaminhar. Ah, então tá bom. Viu? Tá bom. Xangô protege muito ele. Ai, que bom. Hã? Tá bom. Então tá bom, minha filha. Alô? Alô? Alô. Boa noite, pai Anderson. Boa noite, minha filha. Eu quero fazer uma pergunta para minha filha neta. Qual o nome dela? É Jéssica Tainá Silva de Oliveira. Data do nascimento? 20 de 2 de 95. O que você quer perguntar? Se ela e o ex-marido dela, se eles têm chance de reatar. Se o ex-marido dela? É, se eles ainda voltam. Tem caminho, mas preste bem atenção. Tem um negativo enorme no meio disso. Tem muita coisa que precisa ser cuidada nessa relação. É. Porque parece que entrou um vento muito ruim. Entrou o quê, pai? Entrou um vento muito ruim na relação dos dois. Hum. Tem um negativo que impede. Ah. Tem caminho para voltar. Mas tem algo que está impedindo que volte. Entendi. Então precisa cuidar disso. Acordar a energia, porque às vezes isso é até o dedo de alguém. Uhum. Entendeu? Eu imagino, sim. Então, às vezes, é uma energia que entrou, o portal fica aberto, entra uma energia de alguém e a coisa toma um rumo diferente. Entendi. Aí você não consegue fazer a coisa acontecer naturalmente. Mas existe sentimento, existe um gostar aí, existe uma historinha aí deles. Existe, existe, pai. É, mas está difícil, porque está os dois sofrendo. Mas não consegue se aproximar. Nossa, até me arrepiou. Viu? Sim, pai. Mas precisa ser cuidado aí, viu? Tá, pai. Tá bom? Eu vou. No caso, eu posso procurar o senhor por ela ou tem que ser ela, pai? Pode. Você pode me procurar que eu te ajudo. Tá bom, pai. Ah, posso te ajudar. Tá bom. Viu? Obrigada, viu? Nada. Alô? 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 Boa noite. Boa noite, minha filha. Meu nome é Mariana Santos Souza. Certo. 710 e 712. O que é que você queria saber, minha filha? Eu quero saber do lado afetivo. Estou interessada em um rapaz, quero saber se eu devo tentar uma aproximação. Tá complicado. Essa história tá complicada. Ele é comprometido? Não, ele tá complicada porque ele é muito inconstante, minha filha. Ele mesmo não tá sabendo o que ele quer. Ele mesmo não sabe o que ele quer. Então fica complicado você se aproximar de uma pessoa que não sabe o que quer. Hoje ele pode querer alguma coisa, já amanhã já não pode querer mais. Ah, entendi. Entendeu? Então, às vezes, você precisa só saber o que você realmente quer, se é isso que você quer, porque se você entrar numa história dessa, você tem que saber que a qualquer momento você pode ter problema. Meu caminho tá aberto pro lado afetivo? Oi? Meu caminho tá aberto pro lado afetivo? Tá, tá aberto sim. Tá aberto sim. Você tem caminho e tem encanto pras coisas acontecerem. Você só tem que tomar cuidado com o seu emocional porque você é ligada no 220. Você não tem... Você, às vezes, é muito destemperada na hora que... quando você gosta de alguém. É verdade. Você perde... Você perde o seu equilíbrio e não pode. Você precisa gostar de alguém, mas precisa gostar de você também. Precisa saber se gostar. Pra você não sofrer o que você já sofreu lá atrás. Verdade. Viu? É isso aí. Alô? 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 Boa noite, pai Anderson. Boa noite, minha filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou do dia 4 do 7 de 1955. Certo. Eu sou viúva há 5 anos. Meu marido, antes de morrer, fechou um processo trabalhista. Sim. E isso desde 2004. Sim. E já faz 13 anos já, pai. Tem alguma chance de sair? Tem alguma chance de quê? De sair esse processo. Minha filha já era pra ter saído. É? É. Existe alguma coisa que tá impedindo. É? É. E até porque você precisa fazer alguma coisa, até mesmo pra ele que já se foi. Uhum. Você tá me entendendo? Tô. Porque de vez em quando, as lembranças, o nome falado, a gente fica chamando o nome da pessoa que já se foi. A gente fica lembrando da pessoa. Uhum. A gente acaba trazendo a energia da pessoa, que mesmo que não esteja nesse plano, a gente traz a energia da pessoa pra esse plano. Uhum. E isso fica complicado porque não é permissão mais divina dessa energia estar entre nós. Uhum. Então o que acontece aí é que você precisa cuidar disso, porque isso também tá travando um pouco a coisa. Uhum. Tô entendendo. Tá? Mas tem vitória pra você. Amém. Tá? Você só precisa correr pra cuidar disso. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Nada. Alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. É, meu nome é Simone Fernandes Silva. Certo. Sou do dia 29, do 11 de 74. Certo. Gostaria de saber se ainda vou conseguir vender minha casa, que eu moro nessa casa desde que eu nasci, pra estar comprando outra, se vai aparecer uma casa aí, que meu sonho é mudança. Dá, mas não agora. Não agora correndo. Vai demorar um pouquinho. Tem que fazer as coisas. Vai ter prosperidade aí na minha vida. Tem que demorar. Vai demorar mais um pouquinho. Vai ter sim. Vai ter sim. Vai ter melhora. Tem melhora pra vir pra você. Ai, que bom. Não vai demorar. Certo. É tudo paciência, né? É, questão de paciência e você acreditar. Você ter firmeza, ter fé. Viu? Obrigada. Nada. É isso aí, gente. A gente aqui, quando fala na Rádio Mundial, a gente quando traz a espiritualidade, expõe a espiritualidade pra vocês, a gente chega até vocês com essa palavra de carinho, né? Que pra tocar o coração de vocês, a gente não faz isso à toa. Porque o divino tem um propósito na nossa vida, né? É aquilo que eu falo. O sagrado tem um propósito na nossa vida. Às vezes você tá aí quietinho, você ouve, me ouve, tá sempre ouvindo. E às vezes você fala assim, não, mas eu vou lá, eu vou tentar, eu vou buscar, eu vou começar a mexer, eu vou começar a acordar a minha vida espiritual. Eu vou começar a acordar as energias, eu não quero ficar assim mais. Porque às vezes tem coisas que a gente precisa entender, quando a gente fala no tempo, né? Tem situações que tem prazo de validade. Tem situações na nossa vida que, infelizmente, se você deixa passar, você não recupera depois. Se você perde, 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 você foi próspero, tudo você tinha, tudo aconteceu de bom na tua vida. E um dia você acorda, você fala assim, nossa, eu só perdi na vida, não ganhei, o que aconteceu comigo? Muitas vezes você deixou de cuidar e entrou no odú negativo, né? O devorador tomou conta da tua vida. E você precisa, chega um momento que você precisa cuidar, porque muitas vezes você tem prazo, tem um prazo pra correr. Porque depois você já não corre mais por aquilo que você perdeu. Então, é isso que eu falo nas uniões, isso que eu falo nos casamentos, né? Isso que eu falo todos os dias, essas palavras pra vocês. Quero agradecer o carinho de vocês, né? Agradecer toda a atenção de vocês. Motumbá, Motumbaché. Aguardo vocês, o telefonema de vocês, pra marcar em consulta com o pai Anderson, viu? Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.